Tchá, tchá, na mão, manda a mão, Rubi, tchá, 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 essa aí a terra canta comigo, ó De paixão me desligando, estou ficando doente Só tristeza e saudade, é o que meu peito sente Estou sofrendo demais, pra você viver ausente Já estou ficando louco, ai meu bem, pois te amo louco também Ai, 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 pois te amo loucamente Ó vida de minha vida, ilusão dos sonhos meus Teus olhos pretos brilhantes, que meu coração prendeu Dia, noite, noite, dia, seu amor tem que ser meu Não posso ficar contente, ai meu bem Longe dos carinhos teus Ai, 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 longe dos carinhos teus Lá tem o barulho Segura, Lúcio, você tá ganhando muito bem, tá focado, Zé Lá Ó mulher dos meus encantos, ó paixão da minha vida Preciso dos seus abraços, minha dama preferida Quero cair em teus abraços, minha dama preferida Quero cair em teus braços, meu resto da minha vida E ser o mais feliz, ai meu bem Junto com você querida Ai, 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 junto com você querida Quero cair em teus abenço, minha dama preferida